Vamos, vamos lhe! Pessoal, pessoal, eu quero agradecer, pessoal, todas as turmas de balões do Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, que estão presentes aqui no Amanhã da Saldanha, esta festa em homenagem a vocês, caroelhos do Brasil, eu sou o que vou fazer, por isso, meu leão, carinha, me dá uma sorte. Carrador, não vem, caba-linda. Estão chegando, vamos chegando. Brinda! Tão uma louca no céu, não vem, caba-linda. Estão chegando bonito, hein? Estão chegando de navar, né? Ela vem lenta, ela vem vindo. Ela, que vencem no ano de tradição e cultura. Olha o vovô a pouco, é de surpresa. Representando a China, a minha filha tristeza e o meu senhor Anderson. Foi na China que tem o primeiro registro de um balão de papel. Foi lançado em 1306, pela coroação do imperador chinês, Paul Caio. Ela fez lendo. Ele, quando até quando ele acanta, vibra com gama. Essa é a sua de novo, linda e maravilhosa. E lá no céu vai saindo. É crescendo, é Anderson. É melhor que o começo do veio. E com a linha. Bora, Caio. Porque era noite de São João. Havia falado. Olha lá, mamãe, olha lá, mamãe. Vai com a mão de salão. Vai, mamãe. E no terreno, o meu olhar, o meu senhor não vai. Pode segurar, então, assim. Vai, meu senhor, senhor. Agora, representando Portugal. O meu Brasil real. Ela manda. Ele e Wagner. Porque foi a corte portuguesa que trouxe o balão para o Brasil. Essa é a corte portuguesa que trouxe o balão para o Brasil. Beleza! Sai, faz, respeita! Porque se for, não precisa, tu acha que tem o amor. Ela manda seu grande, sabe? O meu Brasil real. Mais para alto. Ele e na São de Roma. Ate se for, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. Agora, representando o meu balão Zepri, destinado a transportar passageiros, competindo com os luxuosos transatlânticos em 1929. Ele é o príncipe e princesa que representam o balão Zepri, destinado a transportar passageiros, competindo com os luxuosos transatlânticos em 1929. E agora, vem ela, minha flores, vem meu flores, representando o balão Zepri, destinado a transportar passageiros, competindo com os luxuosos transatlânticos em 1929. E agora, vem ela, ele, representando o balão Zepri, destinado a transportar passageiros, competindo com os luxuosos transatlânticos em 1929. E agora, vem ela, minha flores, competir com os luxuosos transatlânticos em 1929. E eu não tenho tempo de balão conhecido por um balão que ele sobe com a força do ar aquecido Por uma saída que ele é com o balão E esse é o meu corpo aos baloeiros Por uma saída que ele é um corpo aos balões Por uma saída que ele não o bairro Agora, o meu coração de noivos que representam o palombeijo, o famoso palombeijo, que é uma cultura do povo brasileiro. O primeiro que é brincou de palombeijo, o sério do brincou de palombeijo. Brincou, sério, de palombeijo? É brincou de palombeijo? Aqui. É Dunga e Roberta. É o palombeijo. Eu brinquei, sério. Eu brinquei. Deixa de ser salto, sério. Vem lá, espera dele, Dunga. Claria dança e carcara também, com o Galdelio de Guerra. É a sua tizona bonita, aqui no Crucial. Olha pra mim. Claria dança e carcara também, com o Galdelio de Guerra. A festa só vai começar. Só tem você, né? Vem lá, vem lá. Sai a vista, não é o seu lugar. Se o meu parceiro não chegar. Se o meu amigo não faz mal. Eu peço o meu saco, eu olho. O meu barco, eu olho. O meu barco, eu olho. A gente entra no final. Dação de novo. Vai começar com a gente. Se o meu amigo não tem que pegar. É o seu cara. Olha aqui. É o meu dia. É lá. Com a dação de casa. Olha aqui. Cadê a Tereza? Olha o aplauso dação de novo Tereza. É Beleza. É o meu favor. É todos os nossos deles. É todo mundo de desrebe. É todo mundo de uma terra. Que dupla. É o show de rumo da festa! O meuagre do Maré... São de dolar! Pessoas do moço do meu Flor coelho do Santaバ Pessoas do Mestre dotte indicates o que quer ser um lugar Por todo o mundo da festa! Esse amador, Agrapp você tem no coração doăm tonta A CIDADE NO BRASIL 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 Olha aí, Antônio, presta atenção aqui. A honra do meu peito, peço do meu pai, que os meus pais me são os anéis. O céu é frio, tudo é de mim. E querendo, 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 querendo. Eu vou passar minha pedra. Agora. Quem cantar soa. E ação de vamos passa.